O mar. Toda a vida do planeta veio do mar. Quando o sol se põe, os humanos retomam parte dos seus instintos animais. E quando eu estiver usando o biquíni, o presidente vai ficar caidinho. Preciso comprar um traje de banho. Ganhei. Ai, é verdade. O maior que eu comprei no ano passado não me serve mais. Acho que eu tenho que comprar também. A correção de frente da Chica, Fujiwara é forte como um tanque de guerra. Que? Olha o tamanho disso. Quando penso na Chica, o corpo da Shinomia é tão... fofinho, magracinha. Vamos para a montanha. A praia é muito cheia, o sol é muito quente e tem tubarões. Vamos para a montanha.